Fala comandantes virtuais, tudo bem com vocês? Eu sou o JB e você está no canal 1306 Hoje eu vim trazer uma dica para você aqui que usa o Boeing 78710 da Dreamline Eu vim trazer uma dica bacana aqui galera, eu espero que vocês gostem, a dica é rápida Eu gostei bastante, parece simples, mas não é tão simples assim não Porque deixa a aeronave muito mais realista dentro do cockpit Então vamos dar uma olhada lá dentro, vamos lá dentro, então vamos clicar aqui e bora lá dentro Olha só, você que usa aqui, essa é a minha aeronave preferida, principalmente fazer long haul Você que usa essa aeronave aqui para fazer seus voos e quer ter uma imersão melhor do realismo Tem um arquivozinho que você pode baixar aqui, arquivozinho é boa Tem um arquivo que você pode baixar aqui para você deixar o seu cockpit um pouco mais realista Vou mostrar aqui para vocês Vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, que tem mais coisas Olha aqui, vou pôr um pouquinho para frente, está vendo aqui os desgastes aqui, está vendo? Tem gente que não curte isso aqui, tem gente que não curte isso aqui, mas eu gostei para caramba, os desgastes aqui, está vendo? De aeronave já usada, está vendo? Fica top, cara, dá uma imersão assim melhor do que na simulação Vou mostrar aqui também, tem aqui na frente também, está vendo aqui? Para você usar melhor assim o seu cockpit de um modo mais realista, está vendo? Aqui embaixo, vou mostrar aqui embaixo também para vocês Olha aqui, o desgaste de tanto colocar e tirar coisa, está vendo? Cara, tem gente que pode falar assim, que bobagem, mas eu gostei para caramba Dá uma diferença legal, olha aqui, está vendo? Muito bacana, eu gostei bastante Espero que vocês gostem também, depois vocês dão uma explorada aí, só para o vídeo não ficar longo Está vendo? Dá uma imersão de que é mais realista, fica mais bacana assim Na verdade, quem gostou, deixa o like aí Quem não gostou, deixa o like assim mesmo, olha aqui que da hora aqui, cara Vamos ver ali na frente aqui Aqui na frente também Tudo marcado, da hora, show de bola Então galera, é isso aí, é uma dica rápida, como eu falei para vocês Muito bacana, que eu gostei para caramba Quem gostou, deixa o like aí Quem não gostou, por favor, deixa o like também Só para ajudar no crescimento do canal, valeu? O meu 306 está no ar 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos